Vamos para a segunda e última parte do vídeo, Tecnologias que podem morrer e desaparecer neste ano 2018. Música Concordantes da maçom Diz-se por aí que a maçom vai dominar o mundo, oriundo de uma simples televisão online em 1994. A maçom construiu o Brasil em 1994. A maçom é o maior comércio do planeta. A maçom é o maior comércio do planeta. E Cheve Petsos da maçom, Cheve Petsos do presidente da maçom, hoje é o terceiro homem mais rico do mundo. Ultrapassando Bill Gates, que é o primeiro. A maçom reúne e vende simplesmente tudo que os consumidores querem comprar. Recentemente desembacou no Brasil, oferecido toda sorte de produtos. Os usuários da maçom, que assinam a maçom prime, São oferecidos ainda um serviço de streaming semelhante ao Netflix. O Amazon Prime é o serviço de premium da maçom semelhante ao Netflix, oferecido serviço de streaming. Um conteúdo exclusivo. Um conteúdo exclusivo. Fred Gratis, para compra no site. Para quem vai comprar no site da maçom, no próprio site da maçom, Temos, tem-se Fred Gratis. Fred Gratis, stream de música. A maçom oferece stream de música. A maçom de imagens, nuvens, ilimitados e outras vantagens. Stream de música. A maçom de nave. A maçom de imagens. Em nuvens, no modo cloud. Cloud computer. No modo cloud. A maçom de nuvens. Com modo cloud. Ilimitado. Outro vantagem. Ou seja, a maçom, que é que você consuma todos os seus serviços oferecidos e mantém constante conexão. A maçom, que é que você consuma. Que o usuário comum, consuma todos os serviços oferecidos. E mantém-se em constante conexão. A chegada no nosso país sem tudo bem frente a concorrente do mesmo segmento do mundo aqui. Mas creia-se que não será atualmente 2018. O domínio completo da maçom no país. Não será 2018. 2019, 2019, 2021 e as países. A maçom aos poucos. A maçom aos poucos. A maçom aos poucos. Vai dominando o país. Com todo. A chegada. A chegada. A chegada. A chegada. A chegada da maçom ao Brasil. Tem tudo a enfraquecer e enfraquecer concorrentes. No mesmo segmento por aqui. Mas creia-se. Que não será apenas em 2018 de Colômbia. Que o domínio não será concretizado. O domínio comandável chefe prestes. Não será concretizado. O domínio é mais conhecido nos Estados Unidos. Aqui está engateando. Na forma de engatear. Está começando no mundo. No país. Está começando. É mais conhecido nos Estados Unidos. A maçom. Com fatia considerável. Na Europa. A maçom não é popular para a maioria dos brasileiros. Para a maioria dos brasileiros. Para a maioria dos brasileiros. A maçom não é popular. Mas quem duvida do potencial? Quem duvida do potencial do maior e-comércio do mundo? Dispositivos vestíveis. Segundo a estatista. Segundo a estatista. Os sites. Sites de estatística. Site. Apropriado para estatistas. O número de vendas de dispositivos vestíveis. O número de vendas de dispositivos vestíveis. Deve quase duplicar. Neste ano. Ainda neste ano. O número de vendas de dispositivos vestíveis. Deve duplicar. Sem dispositivos vestíveis. Temos. Esmavage. Relógios inteligentes. Relógios inteligentes. Já criados. O número de vendas. Deve duplicar. Neste ano. Chegando a 141 milhões de unidades. Comercializadas. É um número expressivo. É um número expressivo. Se considerado. Que há três anos. Discutia-se a realidade dos caixas. O campeão do momento. O campeão de vendas de dispositivos vestíveis. Temos. Temos. Smartwatch. Relógios inteligentes. Custo funções. O trabalho. O peda. O vias horas. O vias horas. Além do vias horas. Trabalhar. Navegar pela internet. Navegar pela internet. Tudo mais. Espera. Tinha muita tempa de 2015 para cá. De 2015 com o tom. E não é só a Apple. Samsung. E a Carmen. Façam sucesso com seus Carshly. Carshly. Seu Carshly faz muito sucesso. Não só a Apple. Mas a Samsung. E a Garmin. Fazem também sucesso com o seu Carshly. Diria que os dispositivos mais procurados são chamados alternativos, os dispositivos alternativos são mais procurados pelas lojas, então os caras estão mais procurados, dispositivos alternativos, dispositivos vestíveis alternativos da Apple, Samsung, Carpenter e UDAD markers. Muito por conta do elevado preço dos firmes famosos, o Apple Watch, o relógio inteligente da Apple Watch, por exemplo, tem preços que valem de R$1599 até R$1899 para o modelo 1 e 3 restos de programamento, um preço bem soltado, de R$1600 até R$2900, de R$1600 até R$2900, com o iWatch, por exemplo, o modelo 1 e 2. No terceiro trimestre de 2017, 51 municípios 4% das unidades comercializadas são classificadas com UDUS, 51 municípios 4% das unidades comercializadas foram consideradas UDUS. na lista de marcas que seguidas da Xiaomi, Fitbit e só então a Apple, o Vina Apple. são as marcas mais vendidas, as marcas mais vendidas no Brasil no terceiro trimestre de 2017, 51 municípios 4% dos 4% do Brasil e mais vendidas disponíveis de disponíveis de disponíveis. Inscreva-se em 1903 uma 2021, 51 municípios 4% das unidades e, 51 municípios 4% do Brasil um no terceiro trimestre de 2017. Poderia questionar se fosse a realidade aumentada e a realidade eventual, mas isso nem sequer é recolhado ainda. Quem sabe em 2018 seja o ano da realidade aumentada e a eventual ser vendido nesse país. A Apple ganhou espaço portanto no McShare de Smalat, a grande campeã de Smalat em 2017, mas ainda pede frio para marcas menos conhecidas em mais palavras. Outro campeão de fendas no país em 2017, que pode desaparecer, Pokémon Core. Pokémon Core. Pokémon Core foi a febre que tirou o mundo todo, uma febre mundial, Pokémon Core. Mas assim como a febre comum passou com o tempo e hoje, e hoje para a maioria da população jovem pra acender, Pokémon Core ficou só na TV. Os mais entusiasmados, os mais entusiastas do jogo Pokémon Core falaram que seria um jogo revolucionário, um jogo revolucionário, revolucionário, que avaliar as pessoas, que avaliar as pessoas, que avaliar as pessoas se ressuscitarem, que a minha idade da república com isso mais foi na mão, e que também ocasionaria encontros sociais com pessoas novas. Então, isso avala os mais indústrias matos do jogo Pokémon Pokémon Core. Pokémon Core pode ainda ter resistido, mas o fim da linha vai chegar em breve. Segundo os mais entusiastas do jogo, Pokémon Core é um jogo revolucionário, é um jogo revolucionário, vai ajudar as pessoas a se necessitarem, os jovens em geral, se necessitarem, sairem de casa, sairem de casa, a andar em praça pública, com o smartphone na mão. Eu não recomendo, eu não recomendo. Por quê? O perigo está próximo, né? A pessoa está caminhando com o smartphone na mão, de repente, que é assaltada. Ou então cai em um buraco. Vamos caçar Pokémon. Um joguinho tão presta, tão presta, que faz tanto perigo, tanto perigo. Por que não é recomendado caminhar por com o smartphone na mão? Você está caminhando com o smartphone na mão. O que você está caçando Pokémon? Aí chega mais adiante e não ouve o poste? Poo! O perigo. Então, isso é um assalto. Passa o seu smartphone. Vamos à caça de Pikachu! Vamos à caça de Pikachu! Poo! E aí